Oi, eu sou a Rafaela, professora de História da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros, atrás de mim. Tenho uma estante branca com diversos livros. Nossa, faz muito tempo que eu não dou um passeio. E você, se a gente pudesse dar um passeio agora, para onde você gostaria de ir? Imagino que você tenha falado praia ou shopping. Eu também gosto muito desses lugares. Mas tem lugares aqui na cidade do Rio de Janeiro que nos fazem refletir, além de serem ótimos para o lazer. Alguns desses lugares nos ajudam a conhecer mais sobre a história da nossa cidade e da nossa população. Vários desses lugares são considerados patrimônios. Mas você lembra o que é um patrimônio? Se você não lembrar, não tem problema. Eu estou aqui para te ajudar. Patrimônio é algo que pertence a todos nós. São referências culturais que estão ligadas a um determinado grupo e fazem parte da sua história. Que foram transmitidos de geração para geração. Ou seja, do mais velho para o mais jovem. O ato de tornar um patrimônio chama-se tombamento. Podem ser tombados muitas coisas. Por exemplo, sítios arqueológicos, expressões artísticas, paisagens naturais, construções, modos de fazer, festas. A origem desse termo é muito antiga e se refere à Torre do Tombo, em Portugal. Onde se guardam, até hoje, livros e documentos da história daquele país e muitos referentes à história do Brasil. Cada esfera de poder, municipal, estadual e federal, tem seus órgãos responsáveis por avaliar o que será tombado. Vale a pena lembrar também a classificação dos patrimônios. Existe o patrimônio material, que podem ser obras de arte, como pinturas, esculturas, artesanato. Pode ser arquitetura, paisagismo, fotografia. Ou seja, o que dá para tocar. Tem também o patrimônio imaterial. Tudo aquilo que a sociedade produz, mas que você não pode tocar. Por exemplo, idioma, gírias, variações linguísticas, religião, festas, dança, música, lendas. Agora que você lembrou de tudo que a gente precisava saber, que tal fazermos um passeio, mas sem sair de casa? Vamos conhecer alguns dos patrimônios do estado do Rio de Janeiro? Vale lembrar que os itens que veremos foram retirados da lista do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. O órgão estadual responsável pelo tombamento aqui no nosso estado. A gente vai fazer então a nossa primeira parada. Ela é a área indígena Guarani Bracuí, no Parque Nacional da Bocânia, em Angra dos Reis. Os Guarani M.B.A. são a nação que mora na reserva do Bracuí. Eles pertencem a um dos três subgrupos da nação Guarani. Aí você pode observar artefatos feitos pelos M.B.A. e os próprios M.B.A. Os M.B.A. ainda mantêm a religião e a língua Guarani. Apesar disso, encontra-se em uma situação de transformação dos seus hábitos, devido ao permanente contato com a sociedade. A população indígena reserva do Bracuí originou-se da família do cacique Argemiro, que se estabeleceu ali naquela área nos fins da década de 1950, vindos de Palmeirinha, Paraná. Tem mantido, desde então, seus principais traços culturais. Na ocasião do tombamento, viviam aproximadamente 60 famílias, totalizando 360 indígenas. Só a principal fonte de recursos é a venda de artesanatos e o comércio de alguns produtos agrícolas. Em 1990, a área de cerca de 700 hectares foi demarcada para garantir a permanência dos M.B.A. em Bracuí. A preservação dessa área também está ligada à preservação de um patrimônio imaterial dessa nação. Se a população some, algumas de suas práticas e conhecimentos também somem, como seu modo de fazer artesanato, sua língua, suas celebrações e sua medicina. Por tudo isso, é essencial a preservação e a demarcação de terras indígenas. A nossa segunda parada, eu acho que você vai gostar, são as dunas de Cabo Frio, que vão desde a Orla Oceânica, ali da Praia do Forte, até a Praia do Pontal, em Arraial do Cabo. Mas para que preservar dunas? Lembra que a gente falou que o patrimônio tem a ver com passar de uma geração para a próxima? Então, é por isso que a gente tem que preservar os parques naturais. Imagina se construíssem um prédio bem onde ficam as dunas. Elas não estariam lá. Essas dunas costeiras de Cabo Frio constituem o mais importante registro ativo eólico do Sudeste. Esse material é alvo de inúmeras pesquisas entre os geólogos profissionais que estudam a evolução da Terra e da vida que desenvolve nela. Eles estão pesquisando Cabo Frio na busca de identificar o comportamento dos campos de dunas, verdadeiros laboratórios naturais capazes de fornecer as informações sobre como, durante milhares de anos, se formou a paisagem que hoje nós observamos. Bem, já que a gente está ali em Cabo Frio, a gente pode dar uma passadinha na cidade do lado, que é São Pedro da Aldeia, e ver aí a Casa da Flor, como você deve ter observado. Tombada em 1987, a Casa da Flor é a obra de arquitetura e escultura de Gabriel dos Santos, nascida em 1893, filho de um ex-escravizado e trabalhador das salinas de São Pedro da Aldeia. Ela foi montada durante décadas pelo acúmulo de restos, búzios, conchas e outros depósitos da lagoa, detritos industriais, pedaços de azulejo, farol de automóveis. Em 2001, a Casa da Flor foi restaurada. E aí, está gostando? Então, a gente já pode ir para a nossa terceira parada, é a cidade de Petrópolis e todo o seu conjunto urbano-paisagístico. A história de Petrópolis nos leva para uma outra época da história do Brasil, mais especificamente, lá no Império, entre 1822 e 1889, devido à quantidade de imóveis preservados. Ela foi fundada por iniciativa do Imperador Dom Pedro II, tanto que o nome da cidade vem da junção de Petros, em latim, Pedro, com a palavra grega polis, cidade, ficando Cidade do Pedro. É frequentemente chamada de Cidade Imperial, por ter sido a rota preferida de Dom Pedro para seus momentos de lazer e repouso. Uma curiosidade, a cidade foi capital do Brasil durante a Revolta da Armada entre 1893 e 1903. Nossa, são tantos imóveis tombados, e aqui a gente só vai citar um que apareceu aí na imagem, que é o conjunto urbano-arquitetônico da Avenida Keller, tombada em 1982, que inicia lá na Catedral. A maioria dos imóveis dessa avenida foram construídos na metade do século XIX ou na passagem do século XX, apresentando uma variedade de estilos. Mas vale conhecer também o Museu Imperial para andar de pantufa e também ver como era a residência de verão de Dom Pedro II, o Palácio de Cristal, a Casa de Santos Dumont. A coisa para conhecer em Petrópolis é o que não falta. Então a gente está indo para a nossa quarta parada. É o conjunto de 12 fazendas representativas do ciclo de café em Valença. São exemplares da arquitetura rural fluminense, vinculada à fase do ciclo do café. Essas fazendas compõem um rico acervo de informações sobre esse período histórico, maneira de viver e a maneira de produzir. São representantes desse breve período histórico mais importante ali no Vale Paraíba Fluminense. Mas a gente não pode esquecer que esse período também é marcado pela escravidão de indivíduos de origem africana e seus descendentes. E essa informação tem sempre que nos acompanhar. Ao visitar essas fazendas, vamos encontrar as Senzalas, que era onde esses escravizados viviam. E a gente vai poder observar como eles eram tratados. Existem várias fazendas. Santo Antônio do Paiol, Vista Alegre, São Francisco e Santa Clara. E a maioria foi tombada ali pelos anos 2000. Fale também, observar, já que a gente está nessa região aí, que existe o Quilombo São José, que é essa foto aí do lado. O Quilombo São José da Serra é formado por uma grande linhagem descendente do casal tertuliano e michelina, moradores dessa fazenda desde o século XIX. E que se tornou um lugar de acolhimento de escravizados fugidos, à véspera da abolição da escravidão. Após ter funcionado como quilombo abolicionista, a fazenda foi vendida em 1895 para um médico e político republicano que fez os quilombolas e seus agregados. No dia 13 de maio, é feita uma grande festa ao som de jongo, que também é considerado patrimônio material. Bem, agora a gente está indo para a nossa última parada, que não é um lugar. Porque nem todo patrimônio é um lugar, né? Mas eles podem ser também uma obra de arte. Então, a nossa quinta parada é para conhecer as obras de Arthur Bispo do Rosário. São aproximadamente 802 e elas estão lá no Museu da Colônia Juliano Moreiro, em Jacarepaguá. Mas antes de tudo, você sabe quem foi o Bispo do Rosário? O Bispo do Rosário, ele é nascido no Sergipe em 1909 e filho de carpinteiro. Olha a foto dele aí, trajando uma das suas obras. E em 1939, o Bispo do Rosário foi encaminhado para a Colônia Juliana Moreira, após, segundo ele, ter tido uma visão. E lá vai passar o resto da sua vida. Em 1982, expõe pela primeira vez seus 15 estandartes na Mostra Margem da Vida no Museu de Arte Moderna, Mano, Rio de Janeiro. Infelizmente, em 1989, aos 80 anos, o Bispo do Rosário morre. O acervo de Bispo do Rosário foi tombado em 1992 e é composto por panos, estandartes, mantos, faixas e outros objetos. O Bispo executou uma série de trabalhos artísticos excepcionais. bem, a aula vai chegando ao fim. Eu espero que você tenha conseguido observar a diversidade de patrimônio que existe aqui no estado do Rio de Janeiro. Você já conhecia algum? Qual? Vale a pena conhecer todos aí da sua casa mesmo, através do Google Earth. Faça uma visita virtual aos itens listados, mas não fique só neles. Você pode pesquisar outros patrimônios. e através dessa pesquisa você pode fazer o seu próprio roteiro. Que tal ser um guia por um dia? Escolha um tema, faça uma lista, estude e chame alguém, mostre o seu roteiro. Bem, espero que tenha gostado. Até a próxima e tchau, tchau! Tchau!